Olá crianças, sou a professora Marília e estamos aqui de volta para nossa aula de ciências e nós estamos vendo sobre os sistemas. Na aula anterior nós vimos sobre o sistema digestivo ou digestório, pode ser falado dessas duas formas. E agora nós vamos falar sobre o sistema respiratório. Você já parou para pensar o que acontece com o ar que nós respiramos, qual o caminho que ele percorre dentro do nosso organismo e o ar que nós eliminamos. O que será que sai? Será que respiramos e eliminamos o mesmo ar? Nós vamos aprender um pouco sobre isso agora nessa aula. Acompanha comigo aí na telinha. Sistema respiratório. O sistema respiratório é responsável por fornecer oxigênio para as células do nosso corpo por meio da respiração e ao mesmo tempo elimina o gás carbônico por meio da expiração. Quando esse movimento acontece, entra e sai o ar dos pulmões. Observe aí, né? Nesse momento o que acontece? Nós inspiramos, nós inspiramos, né? Nós inspiramos, quando nós inspiramos o ar entra e aí nós nós inspiramos o gás carbônico e nós, o gás, o oxigênio, nós expiramos o gás carbônico, ou seja, nós inspiramos um tipo de ar e eliminamos um outro. Acompanhe comigo aí. Como o sistema respiratório é formado? É importante ressaltar que o sistema respiratório é formado pelas seguintes estruturas. A cavidade nasal. São duas cavidades separadas pelo septo, onde se encontra as células sensoriais que auxiliam a identificar os diferentes cheiros. Nessa cavidade também é reproduzido o muco, substância que é responsável por umedecer as nossas vias respiratórias. Então, aqui, né? Acontece, na cavidade nasal, ela nos dá a diferença, diferente cheiro. É onde nós sentimos os cheiros de qualquer coisa que pegamos, seja ele bom ou seja ele ruim. É nessa cavidade que nos dá essa sensação, esse cheiro aí de tudo no espaço ao que nós estamos próximos. Continuando. Isso tudo é a cavidade nasal. Temos também a faringe. É uma estrutura que faz parte do sistema respiratório e sistema digestório. A faringe também, ela faz parte tanto do sistema digestório como do sistema respiratório, né? Ele serve nesses dois órgãos, nesses dois sistemas. Esse mesmo órgão, ele serve tanto para a respiração como para o sistema digestório, na produção da digestão. Olha só a faringe. Só um pouquinho. Olha só a faringe, né? Ela fica localizada bem nesse local. A laringe. Após o ar passar pela faringe, ele segue para a laringe, que é onde estão presentes as pregas vocais, que vibram com a entrada do ar e produzem um som. Ou seja, olha só, através da respiração, essa vibração, ela produz som. Olha só onde está a laringe. Observaram? Temos também a traqueia. Essa estrutura é formada por cartilagem e possui diferentes anéis que impedem que ela se feche para que assim o ar passe por ela sem problemas. Então, aqui nessa traqueia, né? Ela tem essa contração para que o ar possa entrar livremente. Olha só onde fica a traqueia. Agora, os broncos. É a divisão que sai da traqueia e penetra nos pulmões. Possui formato de tubo. Observe aí os broncos. Existem alguns aqui, olha só. Temos o bronco primário. Temos os broncos secundário. Perceba que ele vai afinando, né? E temos os broncos terciários. Os bronquílios, né? Que são já bem mais finos. E os bronquílios terminais. E aí vem os alvéolos, né? Que nós vamos ver daqui a pouquinho. Os bronquílios, conhecidos também como árvores respiratórias, são as ramificações dos broncos. Então, os bronquílios aí são todas essas ramificações. Observe. Os bronquílios. Todos esses raminhos que saem aí dos bronquílios são os bronquílios. Alvéolos pulmonares. São encontrados na extremidade dos bronquílios. E possuem grandes quantidades de vasos sanguíneos. São o local onde ocorrem as trocas gasosas. Olha só como é que eles funcionam. Parece aí um cacho de uva, né? Mas não é. É os alvéolos pulmonares. Olha só. Todos os órgãos, né? Que fazem parte do sistema respiratório. Nós temos aí a laringe, né? A traqueia. Os bronquios esquerdos. Os bronquios direitos. Os bronquílios. Os lóbulos direitos. Os lóbulos direitos. Os lóbulos esquerdos. O pulmão direito. E o pulmão esquerdo. Tudo isso são os órgãos que fazem parte do sistema respiratório. Como ocorre o processo da respiração. A respiração. A respiração é um processo que todos os seres vivos fazem para sobreviver. E é marcado por dois momentos. Inspiração e expiração. Na inspiração, o oxigênio que faz parte do ar, entra pelo nariz, onde o ar é filtrado pela cavidade nasal. Até chegar aos pulmões. A inspiração também pode ocorrer pela boca. Mas, nesse caso, não há a filtragem necessária do ar. A expiração é o processo contrário da inspiração. Isto é, o ar é eliminado dos pulmões. Esse ar é eliminado e é rico em gás carbônico. Olha só, criança. Agora eu quero fazer um exercício com vocês. Tampa aí o seu narizinho. Quando você tampa ele, você não respira nada. Aí você fez o quê? Inspirou. O que aconteceu? O ar entrou. Aí quando você solta o ar, você está acontecendo a expiração. Então, puxa o ar, inspirou. Soltou o ar, você expirou com EX. Expirou. Inspirando e expirando. Certinho? Isso aí é facinho para você entender. E quando você inspira o ar, o oxigênio que você respira, ele é filtrado dentro de todo esse processo que nós acabamos de ver. E quando nós expiramos, nós eliminamos o gás carbônico. Que é muito utilizado pelas plantas, né? Continuando. Olha só. Inspiração, o ar entrando. E a expiração, o ar saindo. Observe, o ar está entrando. E aqui a setinha indicando o ar saindo. É muito importante vocês identificarem isso. De que forma podemos cuidar do sistema respiratório? Após conhecermos um pouco mais do sistema respiratório, é importante sabermos que temos que cuidar muito bem dele. Vejamos alguns cuidados que podemos ter. Criança, nós precisamos aprender esses cuidados. Porque se nós pararmos de respirar, o que acontece? Nós morremos. Então, é muito importante nós cuidarmos de todos os órgãos do nosso corpo. Porém, esse sistema, ele garante a nossa vida. Então, nós temos que tomar alguns cuidados. Acompanha aí comigo na telinha. Quando eles começaram, eu me calei. Para não perder a minha gravação. Será que saiu ainda na hora que eu estava falando? Não, né? Quando eles começaram, eu me calei para ver se... Desse próximo aqui? Ah, tá. Desde o comecinho, né? Sim, desde o comecinho. Inclusive, falando sobre... Tem que voltar um pouquinho ali, né? Então, tem quatro minutos que dava para voltar tudo. Você tinha concluído esse período para a hora, foi ou não? Tinha. Mas foi na hora do barulho. Foi, aí eu me calei. Mas eu não sei o que saiu. Mas eu não sei o que saiu, tá? Isso, mas eu não sei o que saiu. Eu não sei o que saiu. Tá. Vamos lá, então. Crianças. É muito importante, né? Nós cuidarmos da nossa respiração. E para isso, nós devemos saber que tipo de cuidados nós vamos ter. Nós precisamos cuidar de todos os nossos sistemas. Todos os nossos órgãos, do nosso corpo. Porém, a respiração, sem respirar, o que vai acontecer? Nós vamos morrer. Então, nós precisamos cuidar. E para isso, nós vamos aprender alguns cuidados. Acompanha comigo aí na telinha. De que forma podemos cuidar do sistema respiratório? Após conhecermos um pouco mais do sistema respiratório, é importante sabermos que temos que cuidar muito bem dele. Vejamos alguns cuidados que podemos ter. Ficar longe de pessoas quando estão fumando o cigarro, crianças. Ele é muito prejudicial aos nossos órgãos respiratórios. Principalmente aos pulmões, danificando eles por completo. Então, nós devemos evitar fumaça de cigarro. Então, se tem uma pessoa fumando, fique longe dessa pessoa. Se for algum parente seu, oriente essa pessoa. Fale da importância do não fumar. Porque o fumo, o tabaco, ele prejudica os nossos pulmões, o nosso sistema respiratório. Podendo até trazer uma falência respiratória para a pessoa vir a óbito. Ter uma boa noite de sono em um lugar arejado. Você precisa dormir num lugar arejado, num lugar que não seja poluído. Inspirar pelo nariz, inspirar pela boca. É importante que esse processo aconteça pelo nariz. Porque quando você faz isso pela boca, o ar não é filtrado. E você ainda tem problemas na garganta, né? Você danifica os órgãos da garganta. Porque você respira tudo que está poluído. Todo ar que vem, ele não é filtrado. Então, é importante, se você está com algum problema de respirar pelo nariz. Você precisa procurar um otorrino para saber o que está acontecendo com o seu canal nasal, com a sua respiração. Não colocar objetos no nariz. Jamais colocar qualquer tipo de objeto no nariz. Quando estiver gripado ou resfriado, tomar muito líquido para ter a hidratação necessária para a respiração. Sempre que é possível fazer caminhadas em locais arejados e arborizados para você respirar um ar mais puro. Agora, nós vamos fazer uma breve atividade localizando alguns órgãos do sistema respiratório. Vou te dar aí alguns minutinhos para você olhar aí, para você identificar. Você vai encontrar onde está a boca, a faringe, a laringe, nariz, pulmões e traqueia. Já conseguiu localizar algum? Vou te mostrar aqui um. A boca, viu só? Já localizou mais algum? Localiza aí para mim. Vê onde está a faringe, a laringe, o nariz, os pulmões e a traqueia. Localizaram mais um? Olha só. A faringe já foi localizada. E a laringe, você conseguiu localizar? Olha aí os pulmões. Viu só? A laringe. O nariz, né? Está faltando algum? Já localizamos todos? Ah, a traqueia, né? Muito bem, crianças. Nossa aula finaliza por aqui. Lembre-se sempre de ter cuidado com os órgãos do nosso sistema, né? Principalmente o respiratório, que sem ele nós morremos. Se nós não respirarmos bem, todos os órgãos do nosso corpo, eles precisam ser saudáveis. Então, nós temos que cuidar da alimentação, o ar. Por isso, nós não podemos poluir o ambiente, porque isso prejudica. Não fazer queimadas. Estamos em tempo de muita seca. Então, evitem queimadas, porque isso prejudica a nossa respiração. Nós vamos finalizar por aqui. E se você quer rever essa aula e outra, acessa a plataforma Eduque. Nela você pode rever essa aula e muitas outras. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho